Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal PhysioBrain. Aqui é o professor Adriano e hoje eu vou dar mais algumas dicas para você aliviar aquelas dores do pescoço, aquelas dores aqui na região do ombro, que muitas vezes geram tensão ou são decorrentes de tensões musculares. Fica comigo e não perde essas dicas. E aquilo que você já sabe, se inscreva no canal se você não é inscrito, curte o vídeo e compartilha com quem você acha que precisa saber dessas informações. Não esquece, se você não me segue no Instagram, clica aqui na descrição que tem um link para o meu Instagram e lá eu posto muitos conteúdos, muita coisa bacana também. Então pessoal, aqui no canal já tem vários vídeos de dicas e orientações para diminuir dor na região do ombro, de várias condições específicas. E agora eu estou falando daquela dor tensional, aquela tensão, aquele pensamento que às vezes começa aqui em cima, vai para o ombro, vai para a mão, pode ser uma radiculopatia, pode ser qualquer outra coisa. Mas muitas vezes essas dores, essas tensões podem ser aliviadas com alguns exercícios simples, tá? Então eu já passei alguns vídeos e nesse vídeo de hoje eu vou dar mais algumas dicas simples para você fazer em casa sem precisar sair. Lembrando que o ideal é sempre você procurar um fisioterapeuta para te acompanhar e fazer o tratamento específico que você precisa. Mas as dicas de hoje são bem simples, ó, me acompanha. A primeira dica é simplesmente você levantar os ombros e baixar, fazer a elevação dos ombros lá. Percebe que eu não estou levantando o braço junto, tá? Não estou abrindo, eu estou simplesmente levantando os ombros e baixe. Eu sempre falo que nesse eu gosto de orientar para encostar os ombros lá na orelha, ó. Pensa como se fosse encostar os ombros na orelha e não a orelha nos ombros, tá? Vamos levantar os ombros lá na orelha, levanta e baixe, levanta e baixe. Tudo bem? Pode começar fazendo 5 a 6 vezes, 7, até chegar em 10. Fez 10, aí vai repetindo, 2 vezes 10, 3 vezes 10, tudo bem? Próxima dica é a movimentação do ombro também. Então deixa os braços bem relaxados, vai tentar encostar uma escápula na outra lá atrás, ó. Então encosta lá atrás e volta. Encontra lá atrás e volta. Eu gosto muito desse exercício, eu oriento em vários vídeos, sempre para os meus pacientes que têm comprometimento de ombro, que estão fazendo pós-operatório de ombro, alguma coisa na cervical. Eu oriento porque é um exercício excelente a gente trabalhar essa mobilidade de encostar uma escápula na outra lá atrás, tá? Então você pode até usar o braço aqui para ajudar no começo, para perceber lá que você está espremendo lá atrás, né? As costas, uma escápula na outra, como se fosse juntar um ombro com o outro lá atrás. Então faz 10 vezes lá se você conseguir, senão pode fazer 5, 6 vezes, até você conseguindo ganhar força e mobilidade ali. E a tendência é que você vai fazendo e você vai percebendo que vai aliviando, tá? Na hora, tensiona, mas um pouquinho depois já relaxa e você sente a livre da dor naquela região, aquele pinçamento, aquela região que estava dolorida, tende a diminuir, tá? E o terceiro exercício é uma união dos dois exercícios que a gente fez antes. Então você vai levantar, unir as escápulas lá atrás e segura. Aí você conta 1, 2, 3, 4, 5 e baixe. Tudo bem? Mais uma lá, levanta para cima, junta lá atrás. 1, 2, 3, 4, 5. Isso. Vamos fazer mais uma vez para pegar bem certinho, ó. Vou fazer de lado aqui para você ver, ó. Você vai levantar os ombros e aí junta lá atrás, as escápulas. 1, 2, 3, 4, 5. Simples de fazer, simples de fazer. E a ideia é que conforme você vai repetindo e fazendo mais vezes, vai ficando mais fácil e a musculatura vai liberando ali, você vai diminuindo a tensão. E aí se você fizer associado aos outros vídeos, aos outros exercícios que eu já ensinei em outros vídeos, com certeza vai ganhar ainda mais mobilidade, vai com certeza diminuir mais ainda as suas dores, tá? Só que é um exercício que você precisa praticar, né? Você precisa repetir, não adianta você fazer uma vez e parar e nunca mais fazer. Você precisa de disciplina para fazer várias e várias vezes, todos os dias, que é isso que gera resultado, né? Porque muitas vezes a gente adota uma postura que é prejudicial, né? Às vezes muito tempo no computador, alguma coisa. E isso a gente fica muito tempo fazendo. A gente fica muito tempo nessa postura e fica pouco tempo fazendo exercício ou na postura correta. E isso aumenta as dores, tá? Não que uma postura em si vai gerar alguma dor, alguma coisa tão generalizada, mas o que precisa ser feito é aumentar o nosso nível de atividade física. E fazendo esses exercícios a gente já está entrando no caminho certo. Mas se você está com essa dor e essa dor persiste, procure um fisioterapeuta, procure um médico, algum profissional de confiança, para que você possa ser orientado especificamente naquilo que você precisa. Então era isso, espero que tenha gostado do vídeo, espero que os exercícios ajudem. Se você gostou do vídeo, curte. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais com as pessoas que você acha que precisa saber dessas informações, que você vai estar me ajudando bastante. Então era isso, um abraço e nos vemos nos próximos vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho